O que vocês acham? O chroma aqui assim tá bom? Você acha que tá bem regulado o chroma aqui? Efeito especial O que vocês acham? Eu me emocionei, vou chorar agora Até o gato aqui, tá olhando assim, que porra é essa? Né gatão? Foi muito psicodélico isso aí Lucas Perry, tem maturidade pra isso não Esse foi o momento mais psicodélico da live Eu vou ter que fazer um best moment aqui Tio Louco Awards Obrigado aí Então agora, vamos pegar uma viagem Pra Hawkins, Indiana E aí E aí E aí Tchau.